Bom, vamos lá. Bom dia a todos. A gente vai continuar aqui na nossa aula de compiladores. E agora a gente vai para a análise bottom-up, a análise sintática bottom-up. A gente estava vendo nos últimos dias a análise sintática com uma estratégia de top-down, ou seja, quando a gente monta a nossa árvore de baixo para cima, ou seja, a partir da regra de decisão, a gente alcança a palavra W, a palavra W que a gente está entrando aqui do dono de entrada. A grande diferença, como a gente já viu algumas aulas atrás, é que a partir de W a gente tem que chegar na nossa regra de decisão de baixo para cima, ou seja, estratégia ascendente, e aqui era descendente. Então, os analisadores ascendentes, que são conhecidos como os bottom-ups, eles vão começar nos nós folhas, ou seja, a própria palavra que você está passando. O que é essa palavra? Ela pode ser o código-fonte. Se você escreveu um código lá, Python, R, C++, Java, e o seu analisador sintático vai olhar aquele código e vai tentar derivar a regra inicial da gramática. Por exemplo, vamos supor que a regra inicial da sua gramática é programa. Programa deriva em um monte de coisa. Programa deriva em main, certo? E main, aí a partir da main tem o formato da main, e a partir da main a gente vai definindo o que aparece dentro, a atribuição de variáveis, as expressões, condicionadores, loops, e por aí vai. Certo? E esse é o final da leitura da sua entrada, do seu código-fonte. Você chegar na regra inicial, digamos que essa regra inicial era o program, então a gente tem que a nossa palavra é aceita, diagramática, ou seja, você fez o código sintaticamente correto. Então, a gente vai ver o exemplozinho aqui. Então, o nosso exemplo vai ser o quê? A gente vai ter aqui duas regras gramaticais, certo? Aqui vai ser a regra gramatical program e a regra gramatical do STMTS, tal que essa regra gramatical STMTS se divide em três regras, certo? Então, o program começa com o quê? Begin STMTS End, né? Ou seja, representando aquelas linguagens que tem Begin End, como Pascal, Pascal tem muito isso. Então, dentro do Begin End eu vou ter minhas operações. Digamos que essas operações poderiam ser atribuições de variáveis, certo? E eu vou chamar ela aqui de Simple STMTS, lembrando que o que está em negrito pertence ao alfabeto da linguagem, certo? O que está em negrito faz parte do alfabeto da linguagem. O alfabeto da linguagem tem o quê? Tem Begin, tem End, certo? E por aí vai. Tudo que está em negrito aqui é alfabeto da linguagem, certo? Beleza, era só para não ficar essa dúvida. E o que não está em negrito faz parte das regras gramaticais. Então, Begin STMTS vai ser o que tem dentro. E o quê que vai ter dentro de um Begin End? Dentro do Scope de Begin End? Vai ter ou um Simple Statement, ou seja, uma atribuição de variável. Vamos supor que Simple STMTS é uma atribuição de variável. Ou vai ser seguido de outros Begin Ends, certo? Tal que nesses Begin Ends podem ter mais Simple Statements, certo? E depois deles também, certo? E ao final a gente vai ter o Lambda, né? Que é para fazer a parada. Ou seja, qual é a parada que eu diga parar de construir palavras para essa linguagem? O que seria uma palavra válida, digamos, essa linguagem? Um código válido nessa linguagem. Um código válido nessa linguagem é eu pegar aqui, Begin. Não dá para escrever, né? Ent, certo? E dentro eu posso ter o quê? Eu posso ter mais Begin Ends. E aqui eu vou ter o quê? O meu Simple Statement. Simple STMT. E depois eu posso ter também outros. Simple STMT. E aí eu completo. Esse aqui é um código válido, por exemplo. Para essa linguagem. Ou seja, aqui eu gerei esse primeiro Begin pela regra gramatical Program. Esse segundo, essa parte interna toda, eu consigo gerar ela através dessa regra gramatical aqui, ó. Begin STMTS Ends STMTS, certo? A gente não tem esse ponto e vírgula aqui, tá? Não desconsidere esse ponto e vírgula. Tal que esse STMTS vai ser esse cara aqui, ó. Simple Statement. STMTS vira Lambda. E esse STMTS também vira esse cara aqui. Simple Statement, ponto e vírgula. E esse cara vira Lambda. Então eu chego nessa produção, certo? Então eu vou colocar o código válido nessa linguagem. Então a partir dele a gente vai montar o analisador sintático e o botão app. Então vamos supor que a minha entrada fosse essa aqui, certo? Aqui, vamos supor que não tem nada, tá? Vamos supor que não tem esse cara aqui ainda. Ou seja, a minha entrada é Begin, SimpleState, mais ponto e vírgula, SimpleState, mais ponto e vírgula, Ent. E eu tenho que descobrir se ela é válida. Para ver se ela é válida, eu só tenho que conseguir chegar na minha produção inicial, ou seja, aquele que é alcançar o Program. Então continuando, eu posso fazer, substituir Lambda, ou seja, o que é Lambda, né? É o que vem depois de um SimpleStatement, né? Lembrando que uma das minhas regras climaticais é exatamente essa. SimpleStatement, Statements, ou seja, algum vazio antes de chegar no Ent. E eu posso dizer que esse cara é um Lambda, certo? Então por isso que ele já estava aqui no canal. Então o que tinha antes aqui era justamente um Lambda, certo? Então eu vou substituir esse Lambda por STMTS, ou seja, eu vou ter essa árvore aqui, essa árvore parcial, certo? E continuando, eu vou ter o que? Agora eu tenho essa seguinte entrada. Begin SimpleStatement.Virgula, SimpleStatement.Virgula, STMTS, que eu consegui através do meu Lambda virando, né? O Lambda aqui, ó. Lambda, a produção da direita virou a produção da esquerda, certo? Então, perceba que esse cara aqui, ó, SimpleStatement, STMTS, também é uma produção da direita. É a segunda regra gramatical. SimpleStatement.Virgula, STMTS, certo? Então eu posso substituir ela toda por STMTS, ou seja, eu substituo a direita pela variável da esquerda. Eu substituo a produção gramatical que ela gerou. Qual é a intuição para isso? Se a minha palavra, a palavra que eu gerei, né? O código-fonte que eu gerei é gerado a partir das gramáticas, certo? Ou seja, o que acontece aqui, né? Então eu posso simplesmente pegar uma palavra do meu código-fonte e gerar a regra gramatical que eu gerou. E fazendo isso intuitivamente, eu vou ter em algum momento a raiz. Então essa é a intuição por trás da estratégia.app. Então eu vou continuar fazendo isso aqui. Então, SimpleStatements, STMTS, eu substituo por STMTS, eu substituo pela regra gramatical. E agora a minha entrada vai ser o quê? SimpleStatements, certo? Que é o que já estava aqui. STMTS, que é o que eu substituiu, e o Ent. E a minha árvore parcial, agora eu percebo que ela já mostra aquela primeira parte, certo? Que é essa primeira parte? SimpleStatements, ponto e vírgula, e pronto. O lambda é desconsiderado. Continuando, eu vou ter agora a minha entrada. Begin SimpleStatements, STMTS, Ent. Então, SimpleStatements, ponto e vírgula, STMTS, ainda é a segunda regra gramatical. Então, eu posso substituir novamente, substituo SimpleStatements, ponto e vírgula, STMTS, por STMTS, ou seja, a minha entrada vai ficar agora, begin, STMTS, Ent. E a minha nova árvore parcial da minha gramática vai ser essa aqui. E eu já tenho agora, o que eu adicionei, foi essa partinha azul, né? SimpleStatements, ponto e vírgula, e o que eu já tinha antes. Que era aquela partinha, eu já até nem tenho mais aqui na palácia. E ao final, eu vou ter beginSTMTS, Ent. Só que perceba que ela é a própria regra inicial, certo? BeginSTMTS, Ent. Então, a partir disso, eu posso substituir ela pelo próprio, pela própria regra inicial, certo? Ou seja, pelo próprio program. Posso substituir ela pelo próprio program, certo? Ou seja, o que eu vou ter agora na minha entrada? A minha entrada foi totalmente substituída por program e o fim da string, certo? Cheguei ao máximo que eu podia, e a minha árvore, agora, com isso, eu adicionei o program no topo da minha árvore sintática. Ou seja, eu cheguei na minha regra inicial e li toda a entrada. Então, se isso aconteceu, é porque aquela entrada inicial, ela era válida. Ou seja, qual era a minha entrada inicial? Fazendo a leitura via a árvore sintática. Lembre-se do lado de como eu faço a minha leitura pela árvore sintática. Begin, lendo pela esquerda, ok? Begin. O resultado aqui é uma variável da gramática, então ela não inclui variáveis da gramática, não como para a palavra final, certo? Então, eu vou ler à esquerda desse cara. Então, é begin. simple statement, não tem mais filhos, volto, ponto e vírgula, volto, vou para a direita. Esse cara também é uma variável da gramática, então não vai para a palavra. Pego o filho dele na esquerda, simple statement, volto, ponto e vírgula, vou para a direita. Simple statement também é uma variável da gramática, então não vai para a palavra. Desço, ah, é lambda. Ele é considerado, mas no nosso texto a gente não vai ver. Volto, não tem mais filhos para a direita, volto, não tem mais filhos para a direita, volto, não tem mais filhos para a direita, vou para o programa. O programa tem um filho aqui na direita, que é o end, e volto, tem outro filho na direita aqui, que é o dólar. Então, eu formo aqui a palavra w. O data que meu w é o quê? w igual a begin simple stmts, ponto e vírgula, simple stmts, ponto e vírgula, lambda, que eu não vou escrever aqui o lambda, end e dó. Então, essa é a palavra da de entrada, certo? E ela foi validada, inclusive. Então, essa palavra era válida pela linguagem, seguindo essa regra gramatical. Vou continuar aqui. Ah, beleza. Visualmente, é até bem tranquilo de ver, certo? Vocês podem saber que é tranquilo entender esse funcionamento. Mas, como é que a gente implementa, certo? Como é o... Como a máquina vai saber como gerar isso? Tem um algoritmo que a gente vai utilizar aqui na estratégia de monto lá, que é o algoritmo do shift-reduz, que é um dos algoritmos mais usados. Esse algoritmo, ele é usado tanto no Flex como no Gauss, né? O Gauss é bem bacana, inclusive, ver no Gauss. A gente vai ver ele depois, na outra aula. Então, como é que funciona o método do shift-reduz, certo? O shift-reduz, ele vai ter... São duas operações chamadas shift e reduza. E, para isso, ele vai usar duas estruturas de dados, pelo menos. Uma é a pilho, certo? Que vai armazenar os símbolos da gramática. E a outra é o buffer, né? Que vai ser a própria entrada a ser consumida, certo? Eventualmente, a gente pode usar uma tabela de procedência. Que é para fazer precedência em operadores, né? Para quem não lembra o que é precedência em operadores, eu posso simplesmente ter essa palavra aqui. 2 vezes 3 mais 1. Matematicamente, a gente sabe que o resultado disso aqui é o quê? É 2 vezes 3, 6, mais 1, 7, certo? Só que, dependendo do seu analisador sintático, lembrem-se que o analisador sintático, ele define... Como você vai derivar uma palavra, ou seja, o que ele vai fazer? Ele vai pegar aqui um s, aí vai derivar, digamos, 2 aqui desse lado, aí vai ter um filho aqui vezes, e aqui vai ter, sei lá, um filho x, uma variável da gramática, e aqui sim, 3 mais 1, certo? E perceba que semanticamente, lembrem-se do que é semântica. Semântica é a interpretação do que você está fazendo no seu código, certo? Se você tem uma expressão no seu código, a semântica é o resultado, certo? Ou seja, o que é a semântica? É a semântica que eu pegar 2 vezes 3 mais 1 e gerar 7, certo? Só que o computador não sabe como ele faz isso. Ele faz isso a partir do quê? Ele faz isso a partir da árvore citática, né? Ou seja, da árvore que você gera. Então, se você eventualmente montou a sua gramática ao ponto de ela gerar ambiguidade, ou seja, poder gerar essa árvore e aquela outra árvore, que é a árvore correta, né? Seria S, X, 2 vezes 3 e aqui desse lado U, U mais, U, certo? Essa seria a árvore gramática, a árvore sintática correta. Só que digamos que o seu algoritmo escolha essa gramática aqui. Essa gramática permite essa ambiguidade, certo? E a gente percebe isso muito bem. Numa gramática simples, com a S e X, fazendo os operadores, a gente percebe que a gente poderia chegar nesse cara aqui. Então, se o seu algoritmo escolhe a árvore sintática errada, a semântica também vai ser errada. Porque nesse caso aqui, a semântica é o quê? É 2 vezes o resultado de X. Só que X é 3 mais 1. Ou seja, vai ser 4. Então, vai ser 2 vezes 4, que dá 8. Ou seja, é um resultado diferente do que você esperava. Então, essa semântica está incorreta. Então, uma das maneiras de resolver isso é usando tabela de precedência, certo? Eu não vou mostrar aqui por dois motivos. O primeiro que eu acho que é um assunto que ele é muito vago, certo? A tabela de precedência não é tão simples de se usar. E segundo que, quando você usa esse tipo de abordagem, é porque, provavelmente, a sua gramática não está bem construída. Ou seja, ela está permitindo muitas dessas ambigüidades. A gente pode ver essa ambigüidade, por exemplo, no if, certo? Vamos dizer que meu tabela é if, alguma coisa, then, if, alguma coisa, then, else, certo? Digamos que eu tenha essa gramática aqui. Opa, acabou que eu estou por fora. Não sei como puxar daí. Fazer isso. Digamos que eu tenha aqui if, then, if, then, else, certo? Olhando apenas desse jeito, no formato de linha, a gente pode pensar o quê? Que o else, ele está ligado ou ao segundo if, ou ao primeiro if, certo? Não dá pra saber. Se a gente não estiver naquele modo alinhado, ou com chaves, ou com begin if, end if, a gente não sabe a quem esse else está ligado. Então, se a sua gramática permite esse tipo de coisa, não vai ser a tabela de precedência que pode te salvar, certo? Porque o cara poderia estar, o programador, podia estar querendo dizer que o else faz parte de qualquer um deles. Então, o ideal é que a sua gramática, mesmo, já não tenha esse tipo de ambigüidade. Por isso que eu não vou mostrar a tabela de precedência. Mas é bem tranquilo eu achar esse assunto na internet. Então, aqui a gente vai trabalhar com o seguinte conceito. A sua gramática, ela tem que ser construída ao ponto de não permitir essas habilidades. Então, eu vou mostrar um exemplo bem rápido aqui. Vamos fazer isso, certo? E a gente vai ver no exemplo, justamente, o do shift-reduce. Então, como é que é o procedimento do shift-reduce, certo? Lembre-se que a gente vai ter o pré-requisito para aplicar isso. São duas coisas. Primeiro que a gente vai ter a regra. A regra gramatical. Digamos que aqui eu tenho S, A, B, B. A deriv em A, B deriv em B, ou B deriv em Lâmbito. B deriv em Lâmbito. E eu vou ter a minha palavra de entrada W. Digamos que é A, B... E esse aqui vai ser a minha pilha Esse é o meu buffer W é o meu buffer Essa é a minha pilha O procedimento vai ser o seguinte Então a gente vai ler a entrada E para cada símbolo da entrada A gente vai jogar esse símbolo na pilha Certo? Para cada símbolo da entrada A gente vai ler a entrada E para cada símbolo da entrada A gente vai ficar jogando ele na pilha Ou seja, transfere os símbolos da entrada Um a um para a pilha Até que algum elemento Que esteja no topo da pilha Quando eu jogar A aqui Eu vou ter A no topo da pilha Por exemplo A no topo da pilha Implica que o lado direito de uma produção Apareça no topo da pilha A é o lado direito de uma produção E qual é essa produção? É essa A deriva em A A está do lado direito Que deriva A é A Então quando isso ocorrer Eu vou fazer o Reduce O que é esse Reduce? O Reduce é Eu vou transformar o elemento Que está no topo da pilha No elemento da gramática Que o gerou Ou seja A foi derivado a partir de A Então esse cara Vai ser eliminado E quem eu vou colocar aqui? Aqui eu vou colocar A Ou seja, basicamente substituições Então Reduce É basicamente substituir Pela regra gramatical que o gerou Então enquanto o meu shift só fica colocando elementos da entrada Ou seja, os símbolos terminais que pertencem à linguagem No topo da pilha O Reduce Ele vai só trocar Ele vai substituir por elementos da gramática Ou seja Ele vai pegar e vai fazer isso aqui Ele vai transformar os elementos do topo da pilha Em algum desses casos Então esse processo vai ser repetido Até que a gente consiga analisar toda a nossa entrada Certo? E ao final Se a gente tiver lido todo o meu W Ou seja, se eu tiver lido todo esse cara aqui E a pilha for vazia Aliás, vazia não Se o topo da pilha For o meu S Então A minha entrada é aceita Certo? S É um W É uma palavra válida W pertence A linguagem De forma formal Então W pertence à linguagem Então a gente vai ver isso a partir de um exemplo Então a gente vai ter Essa regra gramatical aqui Que é Exão deriva Em exão mais n Ou n Certo? Eu tenho duas regras gramaticais Apenas uma variável de gramática Que é o exão E uma variável E uma variável Da linguagem Que é o n E a minha entrada Vai ser n mais n Certo? Então a primeira operação que eu vou fazer é shift Lembra esse meu algoritmo aqui Que tá lá Certo? A primeira operação que eu vou fazer vai ser o shift Ou seja, eu vou transferir o símbolo da entrada Para a pilha Então n No topo da pilha Fiz a leitura de n Certo? Nzinho é uma derivação Nzinho é uma derivação A direita Ela é a derivação de quê? De n Certo? E exão deriva em n Então ela é uma elemento da direita Até que o lado direito de uma produção aparece no topo da pilha Quando isso acontecer O lado direito deve ser substituído Deve ser trocado Que é o preço de reduz Ou seja, reduz Exão Deriva em n Então nzinho do topo da pilha Vai virar exão Pronto Aí eu vou continuar lendo a entrada Ou seja, eu vou fazer o shift Vou ler o mais Certo? E mais Não faz parte de nenhuma regra gramatical Então eu posso continuar lendo Outro shift Exão mais n Exão mais n É uma regra gramatical É a primeira regra gramatical Exão deriva em exão mais n Então eu posso fazer o reduce de exão mais n Para exão Então tiro do pop da pilha desse cara aqui Exão mais n Certo? Removo esse cara do topo da pilha E vou adicionar o que? Eu vou adicionar exão no topo da pilha Então exão no topo da pilha Como eu já li toda a entrada Não tem mais operações shift a ser feita E como o elemento do topo da pilha Não tem mais derivação Não tem uma derivação à direita que gera ele Ou seja, não tem nenhum elemento Por exemplo, exão deriva em exão Não tem mais isso E exão é a própria variável inicial Já que é a única variável da gramática Então eu aceito a entrada Então n mais n É válido para essa gramática Certo? E isso é bem fácil ver Era só eu pegar essa regra gramatical Se a gente tivesse uma análise doce Descendente Eu pegaria exão mais n E substituir esse exão por esse n Então eu teria n mais n Que é a entrada que eu tenho aqui Agora a gente vai ver o segundo exemplo Certo? Esse exemplo que é de expressão E ele está com os operadores em precedência Certo? Lembre-se que precedência Vamos pensar em precedência De jeito bem simples Através da árvore sintática Digamos que eu tenho Uma regra gramatical É a decisão E eu quero fazer alguma operação Digamos mais Uma operação que não tem tanta precedência Certo? Aí digamos que eu tenho aqui x Certo? x mais Aí aqui Seria uma operação Como por exemplo isso Se eu tivesse os parênteses Eu saberia que I São vezes Z É mais precedentes Mas suponha que a minha entrada é essa Certo? Como saber qual é a precedência? A precedência É É É fácil ver A precedência é esse cara aqui Então x mais E aqui No meu lado direito A gente pode Simplesmente fazer essa jogada Esse cara Ele pode ser transformado em outra variável Temos um K Certo? Se eu fizer x mais K O meu K é o que? Y vezes Z Então eu garanti a precedência Certo? Eu garanti que eu não vou fazer x mais y Antes de fazer y vezes Z Perceba que Visualmente é fácil ver isso Certo? Matematicamente a gente poderia fazer isso também A gente poderia pegar aqui ó Y vezes Z Vira K Então eu tenho X mais K E K É Ai subestude x pelo número que ele é Certo? E K É É y vezes Z Então Eu consigo garantir Que o y vezes Z Vai ser feito antes Do meu mais Certo? Então é a mesma coisa que a gente vai fazer aqui Então x mais alguma variável da gramática Digamos um T Um T maiúsculo, certo? E aqui sim Eu vou ter três filhos Tá? Aqui Aqui eu vou ter uma regra que tem precedência Digamos a multiplicação Ou digamos o elevado Ou Ou a divisão Certo? E aqui as minhas variáveis Y vezes Z Então eu garanto que isso vai ser feito Como é que a gente transforma esse desenho Numa gramática? Certo? Numa gramática Basicamente O que eu vou fazer É pegar isso aqui A minha O elemento que tiver menos precedência Ele vai vir antes E na hora que ele derivar Ele vai derivar ele A operação Que tiver acontecendo Nesse caso é o mais e o menos E uma outra variável da gramática A gente expôs que era aquele T grande Certo? Nesse caso aqui é o termo Certo? E esse termo Vai ser A operação Que tiver menos precedência Certo? Deu pra sacar? Perceba aqui Eu peguei É XPR Certo? É XPR O que? É XPR Mais alguma coisa Mais uma outra variável Digamos o meu K É XPR Mais K E o meu K Esse K sim Ele é um outro tipo de operação E essa operação Ela tem mais precedência Isso por quê? Porque ela acontece depois Certo? Na minha gramática Eu tenho primeiro esse cara acontecendo Pra depois esse cara acontecer Só que perceba que Quando eu faço isso A operação que vem depois Ela tem maior poder Porque o que tá dentro dela É como se tivesse Acontecendo antes Se eu estiver lidando com expressões É como se eu estivesse Dizendo algo assim Vamos dizer 2 Vezes 3 Eu tô dizendo que Esse daqui Vai acontecer primeiro Porque ele é o quê? Ele é o meu termo Certo? Ele é o meu termo Então eu vou garantir isso E se eu tiver mais operações Com mais precedência ainda Se eu tivesse uma operação Com mais precedência Do vez e a divisão Coloca um novo Certo? Digamos que esse factor Poderia ser essa operação Então factor é o quê? Ah, factor é factor elevado Ao fator 2 Certo? Factor elevado ao fator 2 Então factor deriva É factor elevado ao fator 2 Certo? Porque vai acontecer o quê? Vai ter termo vezes factor Certo? E termo vezes factor vai ser o quê? X vezes Opa Ficou horrível Ficaria o quê? X Vezes Se um elevado Eu tenho mais precedência É como se eu tivesse o quê? 2 elevado a 4 Digamos assim Esse cara Que seria o meu factor O meu factor mesmo Ele faria Primeiro Certo? Factor seria o quê? Factor V elevado Ao fator 2 Certo? Tal que o fator 2 Ele vai ser O próprio Número OID Certo? E E esse factor Ele também No final Ele vai derivar E vai ser também O número OID Ok? Isso por quê? Porque eu sempre tenho Uma regra gramatical Aqui no final Que é ele mesmo Que é justamente Para ir descendo Até eu chegar Nas variáveis Do alfabeto da linguagem No caso O número O ID Certo? Deu para sacar isso aí? É basicamente Eu estou pegando Aquele visual Certo? Aquela árvore Estática visual E fazendo a procedência Eu estou transformando Aquilo que Eu quero que seja Feito sozinho Antes Uma multiplicação Por exemplo Em uma outra variável Certo? Eu tinha o quê? 1 mais 2 vezes 3 Então transforma 2 vezes 3 Em um carro Então eu tenho 1 mais K E K É garantido Que K Vai ser feito antes Porque K Vai ser feito Sozinho Eu tenho uma regra gramatical Só para ele Então aqui Eu consigo fazer A procedência Isso também vale Para o IF A gente fazer isso Quando a gente Pera um exemplo No Gauss A gente vai ver lá Esse exemplo bacana Para o IF Por exemplo E para o IF E para outras Então lembre-se De sempre pensar Na gramática De um modo mais Menos ambíguo possível Tente fazer a precedência Na própria gramática Então aqui eu vou colocar Como é que ela vai funcionar Então eu vou Primeiro numerar Aqui as minhas derivações 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9 Então eu tenho nove regras gramaticais E a minha entrada vai ser Y menos 2 vezes Y Y é um number Ou Y é um ID E 2 é um number Então a minha entrada é o que? ID menos Number vezes ID Então usando o meu Shift Reduce Eu vou ter ID vai ser o primeiro elemento a ser lido Então eu faço o Shift Segundo algoritmo Coloco ele na filha E o meu ID Ele é uma regra gramatical Certo? Eu consigo gerar ele A partir de uma regra gramatical ID Facto Deriva em ID Então a regra nova Então eu faço o Reduce Nessa regra Então O meu ID vai virar Facto No topo da pilha Certo? A gente vai fazer isso Em forma de desenho Para vocês verem Como seria Esse cara Virando a arma Então Eu vou colocar aqui No cantinho Vou tentar colocar Então quando isso acontecer Eu tenho o que? ID Que era o meu 2 Ou é o meu Y ID igual a Y Ele foi Reduzido pelo 9 Ou seja Pela regra gramatical 9 virando Facto Então o que aconteceu Foi isso O pai dele É o Facto Certo? O pai dele é o Facto Facto Também é uma regra gramatical Regra gramatical 7 Então faço um Reduce Nela Então eu tenho aqui Ou o pai de Facto É Termo É porque Termo Gera A regra gramatical Facto Termo Também pode ser gerado Pela regra gramatical Expr Expr Pode ser reduzido Pela regra 4 Então é Esse Termo aqui Vou subir um pouco Ele é gerado Pela regra gramatical Expr Então no desenho Eu ficaria Por enquanto Com isso aqui Expr Poderia ser derivado É a regra gramatical Derivada em Go Só que se eu fizer isso Eu não vou ter Como ler O resto da entrada Então eu vou continuar Fazendo a leitura Da entrada aqui Beleza? Então Expr Vou fazer o Shift Ou seja Vou continuar lendo a entrada Menos Ou seja Expr Menos Agora na minha entrada Ok Vou continuar lendo aqui Ou seja Num Num Coloco o topo No topo da pílion Expr Menos num Num É o number Então é uma regra gramatical Faço reduz Pela regra gramatical Oito Certo? Então quando eu fizer o reduz Perceba que eu estou Na seguinte opção Quando eu fizer o reduz Eu criei um filho Eu criei um filho E esse filho é o que? É o num Tal que num É o meu É o meu Num igual a dois Certo? Um Shift Faltou aqui um pedacinho Que é o que? Ah tá Ah tá A expr menos Certo? Quando eu coloquei o menos Eu fiz o que? Eu fiz que esse cara aqui Ele tenha É Um filho Certo? E esse filho é o que? É o menos Beleza? Então a gente vai deixar o menos aqui Certo? Ainda não vai estar linkado O num Igual a dois Porque eu fiz reduz Reduz pela regra oito Então agora Fazendo reduz pela regra oito Eu tenho Express menos Factor Certo? O meu number Fui um factor Factor Também é a regra Gramatical set Então passa a redução Pela regra Gramatical set Ou seja O meu num Vai virar o que? Vai virar um factor Um outro factor Não é esse factor Aqui Certo? Ah E esse factor Foi reduzido Pela regra Gramatical set Virando um term Então vou colocar aqui Um term Que também não é Esse termo aqui Ah E agora eu tenho Express menos term Perceba que O que eu tenho aqui É basicamente Isso Certo? Menos term Certo? Ah Então quando eu tiver Express menos term Aí sim Eu vou continuar lendo Termo poderia virar O meu express Ok Mas aí eu não tenho Uma regra gramatical Express menos Express Certo? Então eu vou continuar lendo Da entrada Então eu faço a leitura do vezes Ou seja, eu coloco o vezes Na 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 minha pilha E Perceba que O meu Onde é que eu estou No meu desenho Na minha pilha eu estou no termo Aqui Ok Mas no meu desenho Eu estou nesse termo Então se eu coloco o shift Do vezes Esse vezes é filho desse cara aqui Ok Vezes Adiciono o id Ok É Outro shift aqui no id Então eu adiciono o id no topo da pilha E id Ele também tem uma regra Que é a regra gramatical 9 Você não pode fazer redução Pela regra gramatical 9 Então eu vou colocar aqui Esse cara Na regra gramatical 9 A id vai ser reduzida Então A id igual a y Certo A id vai ser reduzida ao que? Pela regra gramatical 9 Ele vai virar Um factor Então deixa eu ver como eu coloco aqui Factor Vou tentar apagar esse tempo Deixa eu fazer Factor Aliás Deixa eu colocar mais um baixo Não vai ficar muito em cima Vou colocar bem aqui A id Igual a 2 Certo Ele vai derivar um factor Factor Vou fazer Aí agora o que eu vou ter no meu topo da pilha? O meu topo da pilha Vai ter Express Menos TermVersFactor TermVersFactor É É A derivação gramatical 5 Certo Então eu posso Transformar TermVersFactor Na operação TermVersFactor Fazer a redução Só que perceba que TermVersFactor É esse cara aqui TermVersFactor Então Factor Se ele está Se eu estou fazendo a redução Pelo 5 Ou seja Transformando ele na Ressar regra gramatical Então ele é filho desse cara aqui Certo? Então ele é filho desse termo Então TermVersFactor E agora eu vou ter o que? Express Menos Term Que é o que? É a própria regra gramatical 3 Certo? E lembre-se Quando eu fiz isso aqui Transformei o factor Em filho Term Eu vim pra cá Certo? Então no meu desenho Eu estou aqui Então meu Express Menos Term Foi reduzido Pela Derivação gramatical 3 Ou seja Transformando ele No filho de Express Como eu já tinha colocado aqui E Express agora Está sozinho Certo? E ele vai ser derivado Pela regra gramatical 1 Então logo eu vou ter aqui No meu desenho O Goal O objetivo Certo? E eu cheguei aqui No topo da pilha Com a minha regra inicial Limpou da entrada Então a entrada foi aceita Essa entrada é válida E ela está com precedência Como a gente pode ver aqui Vou apagar essas setas Como a gente pode ver aqui No meu desenho Seria isso E eu teria o que aqui? Y Menos O termo Então o termo Eu vou colocar em verde Porque não é uma variável final É uma variável da gramática Então Eu teria o que? Y Menos O termo Que é aquilo que a gente estava fazendo com K E o meu termo Ele é o que? O meu termo É No 2 Vezes Aqui era Y Acabei colocando 2 Aqui era A ideia Não dá Eu vou apagar Aqui ID Igual a 2 Ou ID igual a Y Então Pronto Agora sim É o que? Meu T é 2 vezes Y Então estou garantindo Que esse cara aqui Tem precedência Então ele vai ser feito Antes do Y Então visualmente O meu desenho Seria esse Certo? Então é só pra gente ver Como O Shift Reduce Ficaria No formato De um desenho Bom Então é isso Aqui a gente chega ao final Da nossa aula de Bottom Rápido Percebem que ela está bem simples O Shift Reduce Ele é bem tranquilo É bem diferente do First Follow O First Follow é bem difícil De entender à primeira vista É por isso que a aula de análise sintática Para os valores sintáticos É bem maior Mas o O Shift Reduce é bem tranquilo mesmo Tudo de visualizar Desde que Você faça Bem corretinho Essa análise aqui Stack Que é a nossa pilha A entrada E as ações tomadas E as ações tomadas E ao final A gente chega no AC E eu mostrei aqui como O desenho ficaria Se a gente estivesse transformando Essa operação aqui Que é toda Através de variáveis E apenas com a pilha E o buffer de entrada Naquele formato de desenho Que é o formato que a gente vê Que é o formato que a gente vê Aqui É isso aqui Bom, então é isso Dei uma treinada Depois a gente vai fazer aqui A parte da aula prática Fazendo Essas coisas no Gauss E a gente vai ver Como é que vai Gerar aula no Gauss Isso aqui Usando o Bottom Rápido Usando o Top Down E tudo mais Então é isso Tchau, tchau gente Tchau, tchau